Música São 28 vitórias seguidas na competição. Apesar dessa invencibilidade na Superliga, ela não se repete na temporada. O time perdeu para o Sesi no Sul-Americano. O Sesi que é o adversário de amanhã na semifinal da Superliga, aqui no Ginásio Liberati, às 9h30 da noite. Monique, Osasco e Sesi se enfrentaram seis vezes nessa temporada. Quatro vitórias do time de Osasco e duas do time de São Paulo. A Líbero, Camila Bright, falou que o time tem que fazer de diferente para vencer o adversário nessa semifinal. A gente vai ter que conseguir parar a Fabiana e a Ivna, que estão vindo muito bem. A Danilice também está vindo muito bem. Acho que, em geral, o time delas deu uma acertada boa agora na fase final. O time delas está muito bem, já ganhou da gente. A gente sabe que a gente está estudando muito o time delas agora durante essa semana. A gente sabe agora todas as jogadas, tem que estudar bastante. E, principalmente, a gente tem que sacar bem para quebrar o passe delas e evitar as jogadas e evitar bolas rápidas. E o técnico Luiz Omar de Moura falou sobre como manter sua equipe motivada. Acho que é o DNA do atleta, do técnico. O nosso DNA do esportista é vencer, é brigar por títulos. Então, a motivação é constante. O que nós fizemos até agora tem que ficar para trás. É um novo campeonato, uma nova fase do campeonato. Entrar muito forte para tentar conquistar essa vaga tão sonhada em mais uma final de Superliga.